Saudações meus camaradas Retro Gamers, e hoje galera, vamos falar desse baita game que é o Ranger X para o Mega Drive, né galera? Um baita game aí que usou bastante do poder do Mega Drive. E galera, peço a vocês que deixem os likes, seus comentários e por favor, se também puderem, compartilhem esse vídeo, né galera? Aí alguém fala, pô Nelson, não tem nada para falar, deixa qualquer coisa aí, uma emochica, qualquer coisa, né? Para o engajamento do canal aumentar, né galera? E solta a intro! O Criativo Ranger X para o Mega Drive é um jogo que foi o primeiro e único desenvolvido pelo estúdio Gal Entertainment, que foi fundado por ex-funcionários da Wolf Team e publicado pela própria SEGA no ano de 1993. O título impressionou por apresentar uma jogabilidade extremamente diversificada e criativa, com gráficos incríveis e uma excelente trilha sonora. A história, por trás do game, diz que o conselho do sistema das galáxias livres foi atacado no planeta Homeworld, por terroristas galácticos conhecidos como Rahuna, que querem dominar o sistema. Completamente despreparados, os tribos do planeta passaram por grandes dificuldades e por sorte a capital da tribo Tec não foi atingida e conseguiu desenvolver uma defesa especial, o famoso Mersha Ranger X, uma arma suprema com grandes poderes de fogo e com a missão de destruir várias máquinas e equipamentos e inimigos espalhados em diferentes cenários. Cada fase começa pequena, mas bacanas introduções com animações vetoriais 3D, que mostram os objetivos e alvos das missões, que são basicamente destruir um número pré-determinado de alvos espalhados pelas fases para ajudar na missão. O jogador conta com um pequeno radar que dá a posição aproximada dos alvos e o número restante a serem destruídos. A maioria das fases são lineares e não apresentam um grande nível de dificuldade para se encontrar os objetivos. O jogo combina elementos de ação, plataforma e tiro. Os jogadores assumem o controle de um poderoso Mersha, pilotado pelo protagonista, chamado Ranger X. O jogo apresenta um total de 16 fases divididas em 4 mundos distintos, cada um com seu próprio tema de desafios. O Ranger X possui uma variedade de armas, incluindo metralhadoras, mísseis, lasers e um gancho que pode ser usado para agarrar os objetos ou inimigos. O jogo permite que o jogador controle separadamente o movimento do Mersha e a mira das armas, proporcionando um controle mais preciso e estratégico durante os combates. O grande destaque no game vai para sua jogabilidade, com comandos que podem parecer estranhos no início, mas que se mostram bastante criativos com o tempo. E com o botão C é possível disparar para a direita e com o botão A para a esquerda e o B aciona as armas secundárias que são encontradas ao longo do jogo, que vão desde lançar chamas até um canhão laser gigante, em um total de 6 armas secundárias. Essa moto tem uma barra de energia própria, ou seja, quando você encontra um cockpit dentro dela, você pode economizar energia do seu Mersha. Caso esteja muito baixa, você pode passar por passagens estreitas, que seu robô normalmente não passaria. Ela também tem pequenos pulos, e uma das grandes vantagens é que uma vez dentro dela, seus tiros possuem a mira automática nos inimigos, que podem ser muito úteis em algumas situações. Há também o X-Up Elves, é uma nave que não é tão eficiente quanto a moto, pois não é possível controlá-la. Ela se limita a lentamente seguir o jogador de uma vez enquanto dispara poderosos raios lasers contra os inimigos. Ela é boa contra os oponentes mais fortes para destruir os grandes máquinas. Ao entrar tanto na moto como na nave, é possível trocar as armas secundárias, que é a única maneira de se fazer isso. RENGX é conhecido por seus gráficos impressionantes para a época, com detalhes e animações suaves. Os cenários são variados e bem desenhados, apresentando um ambiente futuristas e distópicos. O jogo se utiliza uma paleta de cores rica e vibrante, proporcionando uma experiência visualmente atraente. A trilha sonora de RENGX também é elogiada, com músicas de fundo que se encaixam bem no clima do jogo, aumentando a imersão. As músicas são excelentes e se adaptam bem ao estilo do jogo, com temas e composições empolgantes. Os efeitos sonoros também são muito bons, com destaque para as explosões. O desafio do jogo é considerado um jogo bem desafiador. Os inimigos são numerosos e exigem habilidades estratégicas para serem derrotados. Os chefes de fase também apresentam batalhas intensas e exige que o jogador encontre as suas fraquezas. O jogo oferece uma boa longevidade com uma progressão bem equilibrada e fases que variam em dificuldade. A possibilidade de explorar diferentes estratégias e aproveitar diferentes armas do RENGX aumenta o replay do jogo. Graficamente também é impressionante, possui belíssimos gráficos e efeitos visuais extremamente bem feitos, com certeza um dos melhores que já apareceu no Mega Drive. Os cenários são ricos, com detalhes bastante coloridos e variados. E os programadores utilizaram um truque para aumentar o número de cores na tela, além de apresentar vários efeitos de parallax scrolling e outros efeitos visuais de background, que enriquecem as fases de maneira bastante impressionante. O design do MESHA e dos outros veículos são perfeitos, muito bem desenhados e animados com o estilo futurista, assim como os inimigos, que são bem criativos e variados. Outro ponto é que o game chama atenção são os chefes de fase, geralmente enormes, criativos, mecânicos ou orgânicos que ocupam boa parte da tela. RENGX recebeu críticas positivas na época do seu lançamento, elogiado com a jogabilidade única, gráficos impressionantes, desafio envolvente. Apesar de não ter alcançado um grande sucesso comercial, o jogo ganhou o status cult ao longo do devido aos anos que sua qualidade e inovação. RENGX é considerado um dos melhores jogos de ação plataforma disponíveis para o Mega Drive e continua sendo apreciado pelos fãs do console e entusiastas de jogos retrô. No geral, RENGX é um jogo de ação plataforma altamente considerado para os fãs do Mega Drive, oferecendo uma jogabilidade envolvente, gráficos impressionantes, um desafio satisfatório. E se você é fã dos jogos de MESHA e está procurando por uma experiência intensa e emocionante, RENGX é excelente escolha. Apertando de direcional para cima, seu MESHA pode voar por um determinado tempo, mostrando por uma barra na tela, que na verdade representa o aquecimento dos motores que fazem o MESHA voar. Então, quando esquentarem demais, eles param de funcionar. Além do MESHA, é possível também contar com a ajuda de alguns veículos extras, uma espécie de uma moto que age por conta própria e com um controle de seis botões, é possível controlá-la com os botões extras. Além do MESHA, você controla dois personagens com um controle. Bacana, não? A grande sacada do jogo é juntar todos os seus elementos e cenários bem elaborados, que vão exigir do jogador estratégias, além do tradicional, correr e atirar, que nem sempre resolve os problemas. Algumas fases apresentam desafios como barreiras que impedem o avanço para poder continuar e deve-se destruir equipamentos que ativam os bloqueios. Além disso, as armas secundárias possuem um poder de fogo limitado por uma barra de energia, que pode ser recarregada através da luz do sol, o que deixa o gameplay ainda mais interessante. Alguns estágios se passam dentro de cavernas ou locais que não possuem luz direta do sol, que podem gerar situações bem complicadas e obrigando o jogador a caçar alguma pequena luz para poder recarregar as armas. Há também plataformas que transferem a energia das armas secundárias para sua barra de energia, o que pode ser a salvação em momentos críticos. Junte a isso, os inimigos que atiram constantemente e temos um gameplay bastante intenso, fazendo com que o jogador atue tanto nos céus como em terra, além de usar veículos auxiliares para alcançar novas áreas. NGX é um jogo muito divertido, que conta com uma ação intensa e sólida, um título que certamente vale a pena dar uma conferida. Se você não conhece ainda, possui belíssimos visuais, um excelente trilho sonora, uma jogabilidade criativa, que vai exigir de você ainda mais, apesar de atirar nos inimigos. Bom, vou indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal, vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrito no canal, galera, bora aí se inscrever, deixar o seu comentário e seu curtir para nos ajudar. Valeu, falou, até a próxima e fui!